E aí galera lavando aqui o carro como vocês estão vendo aí no Lava Rápido, Lava Jato e de repente parou de funcionar, olhei o disjuntor ali estava ligado, troquei as conexões, continuou desligado e quando eu fui ver o DR foi acionado, então está aí a grande utilidade de uma extensão protegida por DR, caso não tivesse, já sabe aí o risco que poderia estar correndo aí de um choque elétrico, agora vou enxugar ali as tomadas, porque com certeza molhou, gerou fuga de corrente e o DR atuou aí com eficiência.